Olá, galera! Eu sou a Paola Alexandra, também sou a Paola do Livros e Fuxicos, que vocês tanto amam. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês 10 livros pra lerem em um dia. Já vamos começar esse vídeo com um pequeno detalhe de que estou gravando esse vídeo sozinha! Então se o foco estiver ruim, se a luz estiver ruim, se o enquadramento estiver ruim, é culpa minha, entendeu? Gente, faz muito tempo que eu não gravo, tirando os vlogs, né? Que eu não gravo vídeos assim de lista sozinha, mas o Manu tá na correria. Afinal, né? Abrimos juntos uma papelaria, ser empreendedor não é fácil. Então o Manu vive correndo, tô gravando sozinha. Ele vendo esse vídeo vai querer me matar, porque obviamente eu estou na frente da luz, porque não soube arrumar o cenário. Mas é isso, entendeu? Outra coisa muito importante. Esse vídeo de lista não é pra você ler esses livros correndo, assim, tipo, correndo, só pela quantidade. Essa lista é pra você que tá de ressaca literária, que não tá conseguindo ler nada, que fica se cobrando, que não consegue ler, tudo que lê não vai pra frente. Às vezes, meu amigo, minha amiga, você tá lendo livros muito densos, muito pesados, muito parados, livros que não estão na sua vibe. Eu tô aqui pra tentar te indicar livros levinhos, ou rapidinhos de ler, ou que te prendem na primeira página, pra tentar te ajudar a sair da ressaca. Tentar te ajudar a trazer o prazer da leitura de volta, entendeu? É quase aquilo de Paola Sensitiva, trago o seu prazer pela leitura em 10 dias. Na verdade, em um dia. Porque a ideia é vocês lerem esses livros rápido, de uma forma gostosa, prazerosa, que quando você termina, você fala, Lê é bom, quero mais. Vamos começar com um livro, que na verdade é uma série, Clube do Livro dos Homens. Indicação carimbada e batida aqui do canal, mas com o bônus de que acabei de ler o terceiro volume dessa série. Estou apaixonada. Eu acho que essa dica é perfeita pra você que gosta de comédia romântica, e de livros que falam sobre sexo, sobre química, sobre tesão, que vão trazer essa coisa de você se envolver fisicamente com alguém. Vale dizer que o primeiro volume da série é o livro mais sensual, mais físico de todos, porque aqui nós temos um casal de adultos que já é casado, que tem filhos, e que tá tendo problema com sexo. Então, essa é a temática que a autora aborda. No segundo volume, a gente tem um personagem masculino que o sonho dele é se apaixonar e viver um grande amor. Então, é um personagem masculino com o qual a gente consegue, nós, leitores de romance, apaixonados por romance, se envolver. Apesar disso, a protagonista traz muito drama pra história, porque vai falar sobre abuso aqui, e sobre dilemas no âmbito profissional. Aquela coisa da mulher sempre ser diminuída na profissão, sabe? Então, já sofreu isso? É o que a personagem vai trazer aqui, além de outras temáticas um pouco até mais complexas. Então, é um livro que tem mais drama. E o terceiro volume é uma mistura de drama e comédia romântica perfeita. Esse mocinho, gente do céu! De novo, é um livro com camadas, que vai trazer algumas temáticas aqui bem legais, que voltam pro abuso, que vão trazer temas que são importantes de serem debatidos. Só que ele é um pouco mais divertido que o segundo volume, eu achei. Ele é mais fácil de ler, ele é mais rápido. Essa série só melhora, sabe? É apaixonante. Os cachorros ao fundo não querem me deixar gravar. E são as minhas cachorrinhas, entendeu? A Jane, a Madonna, fofinhas, que querem participar do vídeo ao fundo. Então, é isso, gente! Essa série aqui, esses três volumes, são perfeitos pra quem gosta de comédia romântica e livros rapidinhos de serem lidos. Esse terceiro volume, gente, eu devorei, entendeu? Eu acho que eu li em um dia e meio. De tão rápido que foi. Uma delícia, delícia, delícia! Quero o próximo logo! Outra dica, obrigada pelas lembranças! Esse foi o último livro que a gente leu no Clube Entre Romances, que é o meu clube do livro. E eu não imaginava que esse livro ia ser tão rápido de ser lido. E que ia aprender logo nas primeiras páginas. Aqui a gente tá falando da mesma autora de PS Eu Te Amo. Então, já saca o peso disso. Só que a autora de PS Eu Te Amo é conhecida por muitos, por mim mesma, por adorar drama. Então, eu já imaginava que ia ser um livro o quê? Com muito drama, com muitas mortes, com sofrimento. E aí, vem obrigada pelas lembranças, que é uma fofura. E ele pende pra realidade fantástica. Então, por exemplo, ele é um livro que eu recomendo muito pra quem gosta de romances, que não são só sobre romances românticos, ou seja, que não vão focar só no casal. E que são divertidos, gostosos, rápidos de ler e que tem um toque no conto de fadas. Porque aqui a gente tem um personagem que vai doar sangue, uma personagem que vai receber sangue e a história dos dois sendo compartilhada. Porque quando ela recebe o sangue, ela vai começar a ter memórias, lembranças e habilidades do seu doador. Ela vai começar a falar italiano. Ela vai saber sobre a história da arte. Ela vai ter lembranças de ter um filho. Vai ter lembranças do seu casamento. Ela vai ter um monte de lembranças, sonhos, percepções que não são dela. E aí, quando esses dois se cruzarem, gente do céu, a narrativa é super rápida. Os capítulos são intercalados entre os dois. E as histórias se conectam. Então, é super gostoso, é bem clichê. O final é bem rapidinho. Podia ser um pouco mais ali elaborado. Mas é um livro pra ser rápido, gostoso, envolvente. E ter essa coisa de mágica. Porque, meu, ela vai começar a sentir, a lembrar de coisas que não são dela. São do seu doador. Do homem que salvou indiretamente a sua vida. Gente, maravilhoso. Tem drama, mas também tem personagens secundários super hilários. O pai da protagonista é incrível. E a autora fala de temática super profunda de uma forma leve. Então, se você gosta de livros que vão fazer você refletir. E, ao mesmo tempo, são leves e gostosos de serem lidos. Obrigada pelas lembranças. É aquele tipo de livro que prende logo no começo. Que tem uma temática que a gente não costuma ver. Você já tinha lido sobre isso em algum livro? Cara, amém. Amor na escuridão é pra quem gosta de romance hot. Aqui a gente tem poucas páginas. Mas um livro super complexo. Porque ele se passa dentro de um elevador. Ele se passa, em sei lá, pouco mais de quatro horas. Com os nossos personagens presos em um elevador. Acabou a energia também, né? O gerador. Então, eles estão no escuro ali dentro desse elevador. E a grande questão aqui é que o nosso protagonista, ele tem ansiedade. Ele tem claustrofobia. Ele tem alguns transtornos emocionais. Que estar ali, preso dentro de um elevador, acaba com ele. Então, a protagonista vai meio que usar a voz dela. Conversar. Emendar diálogos pra tentar acalmar o nosso mocinho. E esses diálogos vão aproximar os dois. E tem uma puxa de uma química ali, pessoal. Uma tensão sexual. Com fogo, 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 fogo. A autora realmente lida muito com essa coisa da parte química. De você estar ali, presa, no escuridão. E de se encantar pela voz de outra pessoa. E, de repente, você quer essa outra pessoa. E, meu Deus do céu, elevador. Mas, tem essas camadas, como eu disse pra vocês, principalmente da figura masculina. Se você gosta de romance hot, sensual, rápido de ler, mas com camadas. Meu, leia esse livro. E esse aqui é realmente pra você ler rapidinho. Evidências de uma traição. É um livro curto. É uma novela. Eu acho que tem, sei lá, cem páginas, cento e poucas. Deixaremos na tela a informação correta. E é da mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Daisy Jones. Malibu Renasce. Enfim. Autora, sucesso, fenômeno. Que bomba em todas as redes sociais possíveis. E aí, se você nunca leu nada dela. Meu, por que não ler? Evidências de uma traição. Que é um romance pistolar. O que isso significa? É sobre cartas. Ele é todo narrado através de cartas. Vamos abrir um paredes que estamos aqui na década de 70. A nossa protagonista vai descobrir que o marido dela tá traindo ela. E aí, ela vai mandar uma carta pro marido da mulher com quem o marido dela tá traindo. Ou seja, ela vai conversar com o outro corno dessa moça. Eu juro que eu queria pensar num termo melhor, entendeu? Mas é isso aí. Ela tá conversando. Ela manda uma carta e fala, olha, desculpa entrar em contato com você. Mas a sua mulher estava em casa no final de semana e tal. Porque eu tô com umas desconfianças, assim. E aí, os dois vão começar a se comunicar. Só que essas cartas começam no nível que, assim, eles não têm certeza se realmente tá rolando. Uma traição. Então, eles vão se unir pra descobrir, de fato, se eles estão sendo traídos. E aí, essas cartas vão revelar certas coisas desses dois personagens. Como todas as palavras revelam, né? Você escrever, se confidenciar, abrir uma parte pra outra pessoa. É isso que é, né? Escrever. É maravilhoso! E é super rápido de ser lido. E tem essa coisa de, meu Deus, será que eles estão sendo traídos ou não? E se eles estão sendo traídos, o que eles vão fazer? Na década de 70, uma mulher casada, que ainda não tem filhos. Ela tem todo um aspecto social aqui, né, pessoal? Né? Vocês estão ligados nisso? Do que era o papel da mulher? E do que a mulher casada, sem filhos, tinha que aguentar dos seus maridos? Naquela época? Aguentou até hoje, né? Mas naquela época era pior. Então, assim, a autora traz um panorama social. E tudo isso de uma forma muito rápida de se ler. É maravilhoso, assim. Acho que pra quem nunca leu nada da Taylor, é uma ótima forma de você sair de uma ressaca. De você ler um livro rapidinho, de você se encantar pela escrita da autora. Ele só tá disponível em e-book, e é baratinho. Mas, se eu não me engano, o livro em inglês dele está disponível no Kingdom Unlimited. Então, se você quer se desafiar ainda mais, por que não ler em inglês? O meu nível de inglês é bem básico, mas eu li essa história em inglês. Foi muito bom, assim. Foi bem gostoso pra mim cumprir esse desafio de conseguir ler essa história em inglês. Então, fica adiante. Mais um romance que também tá no Kingdom Unlimited, mais de uma autora nacional, que é Casos Ilícitos, que foi o último lançamento da Bárbara Sá. Esse romance é muito legal, porque o casal já começa sendo um casal. Eles já começam contando pra gente que eles têm um caso ilícito. Que é um caso ali em segredo, né? Ela, por causa da parte profissional dos dois, eles não se envolvem publicamente. Mantém tudo nas entrelinhas ali. Uma escapadinha aqui, uma escapadinha aqui. Mas agora, a protagonista, ela é colocada em uma situação em que ela meio que precisa escolher. Ou ela vai seguir adiante com esse relacionamento, que faz muito bem pra ela. Ela ama ele. E, enfim, eles são muito fofos juntos. Ou vai seguir a parte profissional. Então, é muito legal, porque em clima de diversão, de piadinhas, de referências culturais super atuais, tipo Taylor Swift, eu amei, por exemplo, essas partes, as referências da Taylor Swift. Com esse cenário bem pop, divertido, leve, a autora traz alguns questionamentos sobre o papel da mulher no âmbito profissional, muito legais, sabe? Por que que a mulher, ela sempre é questionada profissionalmente? Por que que a gente sempre tem que escolher uma coisa só? Ou você é mãe, ou você cuida da sua profissão. Ou você tem um relacionamento, ou você cuida da sua profissão. A gente sempre é colocada em uma posição que você tem que escolher. Então, assim, é muito legal as reflexões, e essa parte do romance também proibido. Super gostoso, super rapidinho, não sei. Agora, vamos fugir um pouquinho dos romances contemporâneos, ou, né, com uma pitadinha de drama, e pro romance de época. Um livro que eu acho que é super rápido de ser lido, e que é uma das minhas autoras hoje favoritas, quando o assunto é romance de época, é o Caso da Governanta. Esse livro, na verdade, gente, ele é uma noveleta também. Ele tem 159 páginas. E ele precede a série dos excêntricos. Os excêntricos são irmãos... Super diferentes. E que são conhecidos excêntricos dentro da sociedade inglesa. Todos eles têm dinheiro, título, nome nobre, posses. Mas eles têm ali gostos peculiares, que são julgados diante da sociedade. Seja por, né, um deles é cientista, o outro é um duque, mas ele gosta de estar à frente da parte sindicalista, né, levando em consideração que ele é um duque, é meio contraditório. A personagem feminina também tem algumas coisas. Enfim, eles são considerados excêntricos, e de fato eles são excêntricos. E cada livro vai trazer um deles se apaixonando. Esse em especial que eu tô falando pra vocês, que é o da Governanta, ele precede a história dos excêntricos de uma forma muito legal. Muito legal. Essa autora, gente, ela é maravilhosa quando o assunto é trazer quebra de paradigmas, trazer questões sociais pros suas histórias, trazer personagens que fazem a gente refletir. E esse livro aqui, esse romance de época, eu li com o coração apertado. Eu me envolvi com os personagens, eu me deram a vontade de entrar e dar uma chacoalhada no mocinho. E isso é uma coisa que essa autora faz demais, dá vontade de você entrar e falar, meu pessoal, vamos sentar aqui e conversar, que não tá rolando. Enfim, eu li esse, e li o primeiro volume da série, e amei. Eu acho que se você gosta de romance de época, e às vezes você tá querendo sair, assim, você tá tentando ler romance de época, não tá rolando? Vamos tentar uma autora diferente, entendeu? Vamos sair da mesmice, vamos falar de questões sociais, vamos pegar romance de época com profundidade. Então, começa com esse aqui da governanta, que ele é rapidinho, você vai conhecer a escrita da autora. E aí, se você gostar, e eu espero que você goste, tô botando minhas fichas aqui, você vai ler os outros volumes da série, e quem sabe aí você encontra uma nova série de romance de época favorita, ou uma nova autora favorita. E por falar em romance de época, eu fiz um vlog recentemente aqui no canal, lendo um romance de época que me tirou da ressaca literária. Logo eu, que não tava conseguindo ler romance de época há meses. Se você quer saber mais sobre essa dica, tá aqui nos cards. E é muito legal, porque é um romance de época que se passa na Austrália. Então, vai lá assistir. E aí, é uma dica bônus pra vocês nessa lista. Faz tempo que eu não leio nada jovem, nada new adult, mas Bloom ganhou meu coração. É uma HQ, então, pra quem gosta de histórias em quadrinhos, vale muito a pena ler, mas quem não tem costume de ler HQ, fica aqui o apelo, porque é uma história maravilhosa. E que se passa naquela coisa do verão, de terminou o ensino médio, agora você vai começar a faculdade, tem aqueles meses de férias pra se preparar, pra decidir onde você vai morar, pra esse processo de mudanças, de transição, né? De muitas coisas que vão, de fato, mudar. Você vai continuar morando com seus pais, ou vai pra uma casa nova? Você vai pra uma faculdade na mesma cidade, ou vai mudar de cidade? É um período de transformação, de transição também, né? Porque você sai dos 17, vai pros 18 anos, e agora pensa, putz, agora eu sou um adulto, o que que eu vou fazer da vida? E em Bloom é muito legal, porque o nosso personagem, ele quer ir pra uma outra cidade, ir pra cidade grande, com a sua banda, focar na parte de música, não quer fazer faculdade, ele quer focar nisso, meu, ele quer focar na sua banda, é o seu sonho. Só que os amigos dele dessa banda, são um pouco babaca. Então, assim, não todos, mas alguns. E, sei lá, será que essa influência dessa banda é legal? E, ao mesmo tempo, o pai dele quer muito que ele fique na cidade, cuidando do negócio da família, que é uma padaria. E que essa padaria não tá indo tão bem, os pais tão preocupados, tá faltando grana. Então, tem muita pressão, ele não quer ficar cuidando dos negócios da família, mas ele sabe que ele precisa ajudar o pai, ele precisa de dinheiro pra mudança, pra essa cidade nova, pra essa parte da vida nova dele que vai começar, mas a família dele tá meio sem grana. Então, assim, esse verão de mudança, são muitas mudanças na cabeça do nosso mocinho. E aí, vai chegar um personagem, entendeu? Pra passar um período de férias ali, que, por coincidência, adora, adora cozinhar, faz pães maravilhosos, vai trabalhar ali na empresa do pai dele, sem ter fofura, fofura. Como eu disse, é um new adult, e tem romance, mas tem questões sociais super incríveis, e os personagens são maravilhosos. Virou um dos meus casais literários favoritos do ano. Tá, não quer ler romance, quer ler umas coisas mais profundas, pequena coreografia do Adeus. Numa sentada, você vai ler, só que você vai ler uma porrada desse livro. E fala sobre abandono parental, vai trazer a perspectiva de uma jovem aqui, e a reflexão das pessoas, e dos relacionamentos das pessoas ao seu redor. Fala muito sobre algumas coisas que a gente carrega por causa das relações ruins que os nossos pais tiveram, e a reflexo de toda uma geração. Então, acho que se você tem ali seus trinta e poucos anos, assim como eu, você vai se ver um pouco nessa personagem, que é muito doloroso. É um livro extremamente doloroso, porque ele vai, vai lá pegar sua ferida, e vai ter com dois pés na ferida, e vai cutucar a ferida, assim, sabe? Mas, é rapidinho de ser lido. Mas é doloroso. Então, ao mesmo tempo, que é um livro pra você ler um dia só, e pra você ver a potência de uma escrita, e pra você ler uma coisa totalmente diferente, que vai te desafiar, também é um livro que você termina de ler, assim, meio amassado, tipo, meio dolorido. Mas talvez seja bom, se você tá num momento que você não tá conseguindo ler nada, ler um livro como esse, porque ele vai te transformar de alguma forma. Então, enfim, esse livro aqui é potente, pesado, mas rápido de ser lido. 10 dias em um hospício é um dos meus livros favoritos. É um relato de uma jornalista, que no século XIX, ela fingiu que era louca, e aqui eu tô usando o termo da época, o livro deixa muito claro que muitos dos termos que são utilizados pra falar sobre doenças mentais, são termos que são pejorativos, e que na época não havia um estudo sobre isso. Que na época eles serviam como excludentes. É triste. É um relato de como as doenças mentais não eram estudadas, não eram levadas a sério, e de que na época os tidos como hospícios e os hospitais pra alienados, que eram muito comuns no século XIX, eles eram um lugar de abandono e de inúmeros maltratos e de abusos psicológicos, de violência pura. As pessoas que iam pra esses lugares, elas sofriam muito. Só que assim, eram lugares muito misteriosos, fechados ao público, ninguém sabia o que acontecia lá, mas as poucas pessoas que saíam desses hospitais, saíam com relatos muito traumatizantes. E aí, essa mulher corajosa foi em frente a uma corte, assumiu um papel de loucura do que se esperava de uma mulher louca na época, pra ela ser internada com uma outra personalidade. Ninguém sabia que ela era, né, uma jornalista, pra ser internada nesse local. Enfim, é absurdo, é doloroso, mas ele é escrito como relatos de um jornal. Então, é realmente um documentário, uma parte assim, enfim, instigante à leitura. E saber que que são reais, né, que são relatos reais, é um fato da nossa história como sociedade, faz com que você não consiga parar de ler. São poucas páginas também, mas é doloroso, ainda assim, extremamente desafiador, rápido de ser lido. Eu tenho certeza que pode tirar você da ressaca literária, se você, assim como eu, estive alguns meses atrás, estava cansado de ler as mesmas coisas, sabe? Estava cansado de ler coisas que não te desafiavam. E por último, um conto de Natal. Outro livro que, é rapidinho de ser lido e que é perfeito para essa época do ano, final do ano, gente, pede uma leitura de Natal. E esse livro, eu acho que, de novo, é um livro muito rápido de ser lido, porque assim como a dica anterior, ele também foi escrito com um... Ele foi escrito em um modelo jornalístico, porque ele faz parte de folhetins. Cada capítulo, ele era publicado em um jornal de uma forma semanal para que as pessoas acompanhassem aquela coluna. Então, cada capítulo tem meio que início, meio e fim. É como se fosse uma aventura fechada por capítulo e o capítulo tem aquele gancho que te deixa curioso para o próximo capítulo, que faz o que é a leitura ser muito rápida. E ele tem essa coisa também do Natal ser transformador e do Natal ser um momento de consciência social, de também quebra do coração, quebra das dores, das mágoas que a gente carrega e que deixa nosso coração empedrado, assim, sabe? Eu adoro essa história. Esse foi o meu primeiro contato com a escrita de Charles Dickens e depois disso eu quis ler outras coisas dele. Por sinal, eu não fiz isso ainda, não sei porquê. Acho que eu fico enrolando porque esses são livros muito grandes. Só que esse aqui é rapidinho, então, assim, se você quer ler um clássico agora no final do ano, se você não leu nenhum clássico esse ano, se você quer ler uma coisa de Natal, meu, leia essa história. Tem traduções recentes, a tradução da Antofágica é incrível, tá ótima, fácil de ser lida, tenho certeza que vai aí, né? Fazer você mexer um pouquinho e se sentir realizado por ler um clássico agora no final desse ano. E é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Agora, deixa aqui nos comentários qual foi o último livro que você leu em um dia. Aquele livro rapidinho, gostosinho de ler, que te tirou de uma ressaca literária? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar essa vida. E é isso, ó! Um super beijo pra vocês e até mais! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON